E aí, mais um rolê matinal e dessa vez a gente vai no mesmo local, só que com um pouquinho mais de gente. Não tô aguentando mais essa quarentena e esse vídeo aí, mais um vídeo de recordação, né, de lembrança. É nóis, esperando o pessoal aqui. A Tân chegou aqui, ó. A gente tá esperando o resto do pessoal que eles tão vindo a pé, o carinha veio de baixo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.